Alô povo de Deus, vamos receber na terra do seu centenário São Peuzequiel Moreno Viva São Peuzequiel Moreno São Peuzequiel Moreno Foi nascido na Espanha Filho de família humilde Mas de uma devoção tamanha Pobre ou de monte adulto Missionar em Filipinas Sacerdote em Manila Pela proteção divina E partiu para Colômbia Foi no minha do vigário Seu pai era o paiate Seu berço era o faro Foi também no espulho de pastos Agustiniano no recoleto Por onde ele passava Seu amor era completo Mas o destino traçoeiro Sua vida interrompeu Por quase sequência de um câncer São Peuzequiel morreu Sua fama de santidade Pelo mundo se espalhou Com a cura de dois doentes E do câncer se livrou Por isso eu venho aqui Pra te fazer um pedido São Peuzequiel morreu São Peuzequiel morrendo Pela pelo povo sofrido Tu que desde criancinha Sentiu o chamado de Deus Protegei nossas crianças Os pequeninos filhos teus São Peuzequiel morrendo Protegei as nossas vidas Ilumine e dirija A inteligência dos cientistas Para que possam descobrir O remédio eficaz E certo para debelar Esse mal que o canso e faz São Peuzequiel morrendo Ajuda-lhe a nos compreender O mistério do sofrimento E no amor nos faz crescer No delude e fortaleza Na doença e na dor Intercedem por todos nós Junto a Deus, Pai nosso Senhor Pura o povo que sofre Ó meu Santo Ezequiel Acolhem aqueles que partem Pro paraíso do céu Nos guiem por Vosso caminho Ó meu Santo Ezequiel Para que possamos estar juntos No paraíso do céu Viva São Peuzequiel Moreto Viva São Peuzequiel Moreto Música